Olá pessoal, estamos agora aqui novamente, agora nós vamos tratar sobre a unidade 1, como nós já havíamos dito. A unidade 1 vai tratar, nosso objetivo nessa unidade é entender a relação entre os conceitos básicos de eletroquímica e os fenômenos responsáveis pela corrosão dos materiais metálicos. Nós vamos estudar a eletroquímica, a eletrólise, dentro da medida do possível, para que vocês possam cumprir. Aqui é mais uma conversa, vamos dizer assim, o material de apoio, os slides, os artigos e os sites, eles já estão na plataforma, então eu peço que vocês acompanhem, busquem outros materiais para que vocês possam tirar possíveis dúvidas e, claro, entre em contato comigo na medida do possível. Então, gente, o que vem ser essa eletroquímica? A eletroquímica é um ramo da química que lida com reações químicas que envolvem correntes e potenciais elétricas. Algumas reações químicas que ocorrem espontaneamente podem gerar corrente elétrica, que pode ser utilizada para realizar trabalhos úteis, enquanto outras reações químicas podem ser forçadas a prosseguir usando correntes elétricas. Embora tudo isso possa parecer um tanto esotérico, muitos dispositivos baseados nessas reações e muitos produtos feitos por essas reações são bem conhecidos, utensílios domésticos dos diários. Então, a gente tem as duas formas aí, né? Eu tenho a energia química se transformando em energia elétrica, que é uma espontânea, vamos dizer assim, e aí eu tenho a energia elétrica se transformando em energia química. E a gente tem alguns exemplos de área de eletroquímica, né? Primeiro, o dispositivo eletroquímico mais conhecido do dia a dia, acho que todo mundo sabe, eles são as baterias. E aí eu tenho as baterias simples, descartáveis, que nós utilizamos em nossas lanternas, câmeras digitais, para quem ainda utiliza, que são o que nós chamamos de células eletroquímicas, mas na frente nós vamos falar um pouquinho mais dessas células eletroquímicas. E elas são, eles são produzidos, essas baterias, com certos produtos químicos, que irão reagir uns com os outros e produzir uma corrente elétrica, né? Assim que você fecha o interruptor, vamos dizer assim. Quando todos os produtos químicos das células são usados, a célula é descartada, né? Essa bateria é descartada, quando eu falo uma bateria que ela não é recarregada. E uma nova célula é instalada no dispositivo. E aí uma versão mais sofisticada das baterias pode ser reutilizada, né? Continuamente. Aí eu vou recarregando com a eletricidade, né? Eu tiro, por exemplo, o notebook, eu posso utilizar a bateria, né? E aí eu vou utilizando. Eu tenho a transformação da reação química em uma reação elétrica, que eu vou utilizar no notebook. Depois que eu descarregou, eu torno a recarregar, né? Eu recarrego. Então, a minha bateria de arranque, né? No carro está disponível há mais de 100 anos, por exemplo. Agora, todos os dispositivos eletrônicos, né? Eu tenho laptop, celular, eles já são, graças a Deus, eles são alimentados por essas baterias recarregadas. E aí algum deles pode ser reutilizado mais de mil vezes, né? Antes de ter que ser substituído. Então, aí também tem a qualidade da bateria, né? Algumas podem ser mais de mil vezes, mas outras também não chegam a essa quantidade. Então, tudo isso vai na qualidade. E aí alguma dessas baterias, né? Elas são, uma curiosidade, elas são usadas nos automóveis híbridos, né? Que hoje está bastante aí conhecido. Em conjunto com motores a gasolina, né? Então, os automóveis híbridos eu tenho as baterias e aí os motores a combustão. E aí eu tenho os 100% elétricos, né? Que eu já não utilizo o motor a gasolina. E aí eles são, gente, são candidatos à fonte de energia, um carro totalmente elétrico, né? E aí eu tenho essa, como eu havia falado, né? Se for totalmente elétrico, eu já não tenho essa... Essa... Os motores a combustível. E aí eu tenho, voltando à questão dos carros elétricos, do híbrido, né? Uma outra versão é que a energia seria fornecida por células de combustível, né? Então, as células de combustível, elas são parecidas com baterias. E o que que diferencia? Que é, em vez de ter uma quantidade limitada de produtos químicos incorporados, elas podem ser continuamente alimentadas por um combustível. E aí um carro com células de combustível seria ocasionalmente abastecido com combustível. Muito parecido com os carros com motor a gasolina de hoje. Só que, tipo assim, o mais provável é que seria, né? Que será o hidrogênio, né? E aí as pesquisas mostram que esse seria um combustível para ser utilizado, né? E aí a aplicação comercial prática mais provável de ser combustível será a fonte de energia para dispositivos eletro-suportais. Computador, leptógena, como eu já tinha dito. Outra utilização no nosso dia a dia, que muitos dos produtos que a gente utiliza em casa, eles são conectados à eletroquímica. O alvejante, né? Ele é feito a partir de produtos da eletrólise e da salmoura, né? Que é o cloro e soda cálcio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a eletrólise, né? A diferença que ela tem, o processo, né? Ou pode ser feito diretamente com massa eletroquímica, né? Isso como é que é feito o alvejante. Se você tem uma piscina, pode ter um pequeno dispositivo para produzir, de forma local, pequenas quantidades de cloro ou água sanitária, através da eletrólise. E aí, isso já seria uma auto-utilização, né? Que aí você, para quem tem piscina, claro. Outra observação é que na água potável que nós utilizamos, provavelmente ela é tratada com cloro. E possivelmente produzido no local com pequenas eletrolíticas. Só que aqui, no caso, em Bacabal, isso é feito desse jeito, né, gente? O cloro não é tratado, não é produzido desse jeito. Ele já tem, né? E aí, outras usagens de limpeza, detergentes, sabonetes, são feitos com a soda cálcica, né? Então, lembrando, eletrólise, que eu tenho o cloro e a soda cálcica, são utilizados em inúmeros produtos. Outro uso diário, e aí entra uma parte importante, é na análise química, né? Os dispositivos eletroquímicos, eles são utilizados na análise química. No laboratório, as técnicas de eletroquímica, elas são amplamente utilizadas. Mas mesmo na vida cotidiana, existem algumas explicações eletroquímicas. Por exemplo, o sensor de glicose, que os diabéticos utilizam, eles são um dispositivo eletroquímico, né? Eles são utilizados, as reações eletroquímicas são utilizadas para determinar essa questão da glicose. Então, agora a gente viu uma visão geral, né? Breve e especial dos muitos aspectos, né? Relacionados à eletroquímica, né? E aí, nós vamos agora sobre a questão central em eletroquímica, né? Como é que ela acontece? Primeiro, as reações eletroquímicas, elas são invariavelmente reações de oxidação, redução, realizada em circunstâncias especiais. Mas nós temos que abordar com mais detalhes essa questão. Então, a oxidação, pelo menos em sua forma simples, é um tipo de reação muito conhecida. Acho que todo mundo conhece esse tipo de reação, né? De oxidação. E aí, quando a gente pensa em oxidação, geralmente as pessoas, né? Que já conheceram um pouquinho, já vão lembrar do ferrúrgico, né? Que é a reação do ferro com o oxigênio do A para produzir o óxido de ferro, né? Que é a ferrúrgica, o pozinho, né? Mas, assim, nós químicos, né? Nós definimos a oxidação de uma maneira muito mais geral. A reação com gás e oxigênio é apenas um exemplo de oxidação, né? Então, não é porque a oxidação vem da reação com o oxigênio. Nada a ver. Por mais que eu tenha essa reação com o oxigênio. Então, átomos e moléculas, eles coexistem em um núcleo pesado, né? Com o elétron girando em torno deles. Todo mundo sabe, né? Como é que funciona o átomo. Então, a definição geral de oxidação e redução é a troca de elétrons, né? É a doação de elétrons de uma molécula ou átomo para outra. E aí, a espécie do elétron é oxidada e a espécie que recebe o elétron, ela é reduzida. Então, aqui é um ganho contrário, né? Quem perde ganha e quem ganha perde, vamos dizer assim, né? Então, a oxidação e a redução ocorrem sempre junto, gente. Eu não tenho... É impossível você ter uma reação onde só ocorre a oxidação. Sempre andam junto. Uma espécie de oxidade, a outra vai reduzir, né? Então, o elétron precisa ir de algum lugar para o outro, né? Ele não se perde. Esses elétrons são os mesmos elétrons que transportam correntes elétricas. Então, quando a lâmpada da nossa casa acende, então é o elétron passando ali pelo circuito. Então, por isso que acende. E aí, ou em qualquer outro dispositivo eletrônico. E em condições normais, esse movimento de elétrons, entre átomos ou moléculas, eles não podem ser usados para realizar trabalho útil. É um movimento qualquer, né? E aí, o movimento do elétron, ele ocorre a uma distância extremamente curta, né? Que pode ser considerada uma corrente interna, vamos dizer assim. No material que eu estou disponibilizando, tem até o nível molecular, como é que funciona essa questão desse movimento do elétron. Mas, gente, se as duas partes, né? Da reação, a oxidação e a redução são separadas por uma grande distância, né? E aí, eu falo atomicamente, né? Atomicamente falando. E os dois locais, né? De reação. Se eu sou conectado por um fio, que aí esses elétrons vão viajar, agora essa corrente externa pode ser usada para realizar trabalho útil, né? Agora sim, é capaz de usar trabalho útil. Por exemplo, você deu uma lâmpada, funcionou um motor, e aí, isso é eletroquímica na prática. E um dos exemplos mais simples é a oxidação do hidrogênio pelo oxigênio para produzir o quê? Água. Então, a produção de água, ela é uma reação redox, porque eu tenho a oxidação do hidrogênio e a redução do oxigênio, vamos dizer assim, né? Eu oxido o hidrogênio e eu vou reduzir o oxigênio. E aí, é bem sabido que o gás hidrogênio, ele é exposto, gente, né? Tá assim. O gás hidrogênio, ele é altamente inflamado, né? Então, muito cuidado, você tem até umas experiências que o pessoal faz aí só da cálcio, que alumínio, libera o hidrogênio, explora, então é muito explosivo, né? Então, tudo o que precisa é uma faísca, uma faísca para explodir, né? E aí, essa reação do hidrogênio com o oxigênio precisa, né? De uma faísca para que aconteça, né? E aí, produz vapor dado. Nessa reação, né? Do hidrogênio com o oxigênio, o que que acontece? Os elétrons se movem do hidrogênio para o oxigênio, mas essa corrente elétrica é inútil para nós, né? É a mesma reação, e é isso, assim, a mesma reação que acontece em uma série de combustível, né? Só para a gente, só para a gente, né? Ver algumas utilidades, vamos dizer assim, né? Que vai ser utilizado num automóvel no futuro, né? Presente, vamos dizer assim. E aí, o hidrogênio e o oxigênio, eles são muito reativos um com o outro, gente. Então, eles querem o quê? Quando falam reativo, eles querem reagir. E aí, eles vão aproveitar qualquer oportunidade para que isso aconteça. Consequentemente, quando eles estão separados e não podem reagir diretamente, eles farão-se eletrodos, né? Farão-se eletrodos apropriados, né? Onde eles podem doar, receber elétrons e forçar uma corrente, uma corrente, uma corrente externa, né? Uma corrente externa utilizada. Esse tipo de célula esetroquímica, né? E aí, ele é utilizado para produzir, produzir, é, energia elétrica, né? Então, é utilizado para produzir energia elétrica. Então, existe outro tipo. Então, nós já vimos agora um tipo de reação que ela é espontânea. A gente vai, de novo, mais na frente, abordar com mais ênfase. Só que existe outro tipo de reação eletroquímica, é uma que não ocorre a menos que seja, que seja forçada, né? Que seja forçada a fazer. A reação reversa da célula de combustível, né? Que é do hidrogênio e oxigênio. É um exemplo, exemplo. Você tem agora uma reação espontânea do hidrogênio com oxigênio para formar água. Só que também você pode ter agora decomposição da água, que é você forçar. Já não é uma reação espontânea. Então, a água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio, como nós já vimos. E ela pode ser decomposta para produzir seus elementos puros, que é o quê? O hidrogênio e o oxigênio. Mas isso não é uma reação espontânea, pelo menos em... não em condições normais, né? Seja, isto é, temperatura ambiente, pressão atmosféria. Então, ela tem que ser, de uma certa forma, forçada. E uma maneira de forçá-la é utilizando uma corrente elétrica entre dois eletrodos imersos, né? E aí, ele tem que ser inérte, ou seja, ele não pode reagir entre si. E aí, hidrogênio e gás e oxigênio serão produzidos. E eles podem ser coletados separadamente, né? Inclusive, nós vamos fazer uma prática dessa, né? Fazer uma prática que nós vamos produzir hidrogênio ali na eletrose, como é que ele é produzido, né? E aí, nesse tipo de células eletroquímicas, a energia elétrica agora é usada para produzir uma mudança química, né? Ou seja, a energia elétrica transformando a energia química. E aí, além disso, essa... que nós vimos a questão de onde é que é utilizado a eletroquímica. Então, eu estou situando para vocês como é importante você estudar sobre o tema. Então, muitos metais, muitos metais que utilizamos, eles são produzidos ou qualificados esse eletroquímico. Onde eu tenho energia elétrica usada para produzir uma mudança química, né? Como eu já havia dito. Um exemplo, né? O que que acontece? Os minerais de metais, eles são dissolvidos em algum solvente e a solução resultante é composta na célula. O par produzido o alumínio, você utiliza a eletrólise, né? Que esse é o termo dessa reação a eletrólise, que é a transformação da energia elétrica em química, você tem essa eletrólise, né? Além disso, nós temos a eletroformação, que é uma aplicação especial dessa eletroquímica, onde uma forma pré-fabricada é completamente preenchida como depósito de metal espesso e aí por redução dos íons de metal uma solução para produzir um objeto de metal, sólido, na forma que você desejar, da usinagem, vamos dizer assim. Então, isso é aliança, você é feito dessa forma aí, vamos dizer assim. E aí eu tenho outros produtos químicos e aí, além desses produtos metais, eu tenho os produtos químicos orgânicos também, eles são produzidos a partir daí, dentro dessa parte da eletroquímica. E aí a gente, além disso que é feito no nosso cotidiano, a gente tem alguns que são menos conhecidos, alguns outros usos. Vale a pena mencionar, por exemplo, a eletroquímica está envolvida na vida animal e vegetal, está envolvida em muitos aspectos da proteção ambiental, os processos eletroquímicos, eles podem ser usados para limpar e restaurar artefatos arqueológicos, gente, para quem é da área que deseja seguir esse caminho. A eletroquímica é amplamente utilizada para produzir revestimento de orto de proteção decorativa em vários metais. A gente vai ver que a proteção da corrosão, principalmente do alumínio, é usada na produção de alguns componentes de circuito elétrico, usado com frequência, além das células de combustível que nós já citamos, ou seja, são diversas utilidades que a eletroquímica vem abordar. Bom, depois dessa abordagem mais geral do assunto, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história, a história da eletroquímica, como é que funcionou isso aqui. Então, a compreensão dos assuntos elétricos começou no século XVI, durante esse século o cientista William Gilbert, vou falar muito o nome algum dos cientistas, ele passou 17 anos fazendo experiência com o magnetismo, e em menor grau da eletricidade, e em menor grau pouco utilizou a eletricidade. E aí, por seu trabalho com ímãs, Gilberto ficou conhecido como o pai do magnetismo. O que ele descobriu? Ele descobriu vários métodos para produzir e fortalecer ímãs. E aí, em 1666, o físico alemã Otto von Gerich criou o primeiro gerador elétrico, que produzia eletricidade estática pela aplicação de fricção na máquina, o movimento. Então, o gerador era feito de uma grande bola de enxofre, fundida dentro de um globo de vidro, montada em um eixo. Vocês podem até pesquisar sobre o alemão Otto von Gerich. Então, a bola foi girada por meio de uma manivela, tinha a cena manivela, ficava movimentando, e uma faia esquelética foi produzida. E aí, quando uma almofada foi espregada contra a bola e contra a girava, o globo poderia ser removido e usado como fonte para experimentos com eletricidade. E aí, em meados do século XVIII, agora o francês François, Charles François, descobriu dois tipos de eletricidade estáticas, em que cargas semelhantes se repelem, enquanto cargas diferentes se atraem. Então, ele anunciou que a eletricidade consistia em dois fluidos, vítreo, ou eletricidade positiva e eletricidade negativa. E essa foi a teoria dos fluidos de eletricidade. Charles François, que é na eletricidade estática, que cargas semelhantes que agora nós já sabemos, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Em 1785, continuando os estudos, agora talvez começam a vir os nomes conhecidos, Charles Augustin de Coulomb desenvolveu a lei de atração eletrostática, como resultado de sua tentativa de investigar a lei da repulsão elétrica, conforme declarado lá por Joseph Priestess. Já no finalzinho do século XVIII, agora de novo, outros nomes começam. nós já temos Coulomb, que é algo com cargas. E aí agora o médico, olha quem entrou no par aí, um médico e anatomista italiano, Luigi Galvani, esse nome aí, lembre, Galvani, ele marcou o nascimento da eletroquímica, estabelecendo uma ponte entre as reações químicas e eletricidade. No ensaio, esse ensaio que em latim é assim, de viribus electricitatis e motomusculares, né? Ou seja, que é mais ou menos um comentário sobre efeito da eletricidade no movimento muscular, né? Aquele do sapinho, né? Que tocava o músculo e movimentava, né? O que ele propôs? Ele propôs uma substância nervoelétrica na forma de vida biológica. Em seu ensaio, Galvani concluiu que o tecido animal continha uma força vital inata migligenciada, que ele chamou de eletricidade animal, que ativava nervos e músculos medidos por sondas de metal, né? Ele acreditava, gente, que essa nova força era uma eletricidade, além da forma natural produzida por um raio, né? Que o pessoal conhecia ou perenguia, né? Eguia elétrica, né? que é eletricidade, né? Bem como a forma artificial produzida por fricção, né? Lembra, né? Eletricidade estágica. Assim, e os colegas científicos de Galvani, geralmente eles aceitavam seus pontos de vista. E aí entrou outro cara, né? Que é de novo, Alessandro Volta. Ele rejeitou a ideia de um fundo eletroanimal. E aí ele respondeu que as pernas da RAM respondiam diferente do temperamento mental com posição em volume. Então, e aí Galvani refutou isso obtendo a ação muscular com duas peças do mesmo material, né? O Volta achou que era por conta da diferença do metal, do temperamento, da composição. Só que aí Galvani fez assim, pegou as duas peças do mesmo metal, né? Mas aí mais na frente a gente viu que isso tinha algo a ver, né? Pela eletricidade. E aí a gente passa para o século XIX, quando William Nicholson, Johann Ritter conseguiram decompor água em hidrogênio, oxigênio e por eletróis. Lembro que lá no início, na minha fala, eu falei um pouquinho sobre a força água se decompor. Então, esses caras aqui, em 1800, eles conseguiram decompor água por eletróis. Ele, logo depois disso, Ritter, não é Ritter, né gente? Pelo amor de Deus. É Ritter, descobriu o processo de galvanoplastia, né? E aí, seja, que era a proteção, né? A proteção, vamos dizer assim. Ferro galvanizado, né? Que a gente todo mundo praticamente conhece esse ferro galvanizado. Ele também observou que a quantidade de metal depositada e a quantidade de oxigênio produzida durante o processo eletroquilítico, ele depende da distância entre os eletrodos. E aí, em 1801, ele, Ritter de novo, observou correntes termoelétricas e antecipou a descoberta da termoeletricidade. Dando continuidade aos estudos, o William, né? O William, o Olliston, fez melhorias na célula galvânica. Vocês percebem que é um é um estudo aprimorando o outro, né? E aí, o trabalho de Sir Rufri, Bebe, com a eletrodose, levou à conclusão de que a produção de eletricidade em células eletrolíticas simples resultava de ação química, né? E que a combinação química ocorria entre substâncias de carga oposta entre trabalhos, né? De carga oposta, mas assim. E aí, este trabalho levou, né, diretamente ao isolamento de sódio e potássio e seus compostos dos metais alcalinos. Ou seja, né, foram vários estudos aí que foram trazendo, né, que foram nos auxiliando até que a gente tenha realmente mais amplo conhecimento sobre a questão da eletricidade, né? Um fato interessante é que, por exemplo, a Renius, né, que ele publicou a tese dele, né, lá em 1884, que tratava sobre investigação sobre a condutividade galvânica dos eletrólitos. Daí, a partir desses resultados, ele concluiu que os eletrólitos, quando dissolvidos em água, tornam-se em vários graus divididos ou dissociados em íons positivos e negativos eletricamente opostos. Ele se dividiu. Vamos dizer assim. Então, e aí já em mil, mil lá, finalzinho, né, dos anos, de 1800, 1880, 1885, 89, era assim, esse também é um nome conhecido, Hernand Nesch, né, que é a equação de Nesch, ele desenvolve a teoria da força metremotriz da célula voltaica, né? Ou seja, ele mostrou que como as características da corrente produzida poderiam ser usadas para calcular a variação da energia livre, né, energia livre-lívis, né? Tem um outro assunto mais amplo, né? Na reação química que produzia, que produzia. Ele construiu uma equação conhecida como equação de Nesch que relacionava a voltagem de uma célula às suas propriedades. Então, gente, aqui nós temos um pequeno resumo da história, né, do que aconteceu. E quais são os princípios, gente, da eletroquímica, né? Então, o princípio é oxidação e redução, como eu já falei, né, adiantei. Então, agora nós vamos agora adentrar mesmo no campo da eletroquímica o que que acontece. Então, o termo redox, né, o princípio é oxidação e redução. Isso é o princípio da eletroquímica. Então, o termo redox, o que que ele significa? Ele significa redução, oxidação. Teria referência ao processo eletroquímico desenvolvendo a transferência de elétrons ou para uma molécula ou um íon e ele altera o estado de oxidação. Quando o hidrogênio, ele, ele perde um elétron, né, ele altera o seu estado de oxidação. O oxigênio, quando ganha um elétron, ele altera o seu estado de oxidação, o seu NOX, né, que é o número de oxidação. Então, essa reação, ela pode ocorrer por meio da aplicação de uma tensão externa ou pela liberação de energia química, né? Então, a oxidação e a redução descreve a mudança do estado de oxidação em que ocorrem os átomos, íons ou moléculas que estejam envolvendo uma reação eletroquímica, né? Formalmente, o estado de oxidação é uma carga, gente, é uma carga hipotética, né? Por que que eu falo que é uma carga hipotética? É porque eu levo em consideração a carga que um átomo teria se todas as ligações que os átomos existentes fossem iônicas, mas nós sabemos que não existe apenas ligações iônicas, né? Nós temos as ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Então, a carga, né, esse estado de oxidação seria uma carga hipotética, né, da minha molécula, do meu átomo, vamos dizer assim. Então, o átomo ou o íon, né, o íon, só para relembrar, o íon, quando você perde elétron, o átomo é quando ele está no estado neutro, né? Ele não tem carga, né, o átomo, que carga zero. Quando eu falo que não tem carga é porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, o átomo ou o íon que excede um elétron para outro átomo, o íon tem seu estado de oxidação aumentado. E aí, o receptor de todo o elétron carregado negativamente tem o seu estado de oxidação diminuído. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando você ganha elétron, você tem o seu estado de oxidação diminuído. Quando você perde o elétron, você segue o elétron, você tem o estado de oxidação aumentado. Então, por exemplo, quando o sódio atômico, né, ele reage com o cloro atômico, né, então, o Na reage com o Cl2, o que que acontece? O sódio doa um elétron e atinge o estado de oxidação mais um. O cloro, por sua vez, aceita o elétron e seu estado de oxidação agora é reduzido a menos um. Sai de zero para menos um e o do sódio, ele sai de zero para mais um. O sinal do estado de oxidação positivo, negativo, ele corresponde, na verdade, ao valor da carga eletrônica de cada íon. A atração dos íons de sódio e cloro com carga diferente, a gente tem a razão para que forma a ligação iônica. Nesse caso, eles têm uma ligação iônica, né, não uma ligação covalente, porque nesse caso, eu tive a troca realmente dos elétrons. Ligação covalente, como nós sabemos, eu tenho um compartilhamento dos elétrons. Então, a perda de elétron de um átomo ou molécula é chamada de oxidação e o ganho é chamado de redução, como já falei, né. Então, a oxidação e redução, de novo, ela sempre ocorre em paz, de modo que uma espécie oxidada quando a outra é reduzida. Para os casos em que os elétrons são compartilhados, aí eu tenho ligações covalentes entre átomos com grande diferença na eletronegatividade, o elétron é atribuído ao átomo com maior eletronegatividade na determinada de oxidação. Por exemplo, na ligação do ácido clorídrico, eu tenho uma ligação covalente. O cloro tem uma carga parcial negativa e o hidrogênio tem uma carga parcial positiva. Por quê? Porque ele não está tendo uma troca de elétrons. Então, há uma molécula que perde elétrons, voltando, quando eu considero que ele perde, ele é conhecido como agente redutor, esse que perde elétrons, porque ele causa a redução do outro elemento, ou simplesmente redutor. Já a substância que aceita o zelés é chamada de agente oxidante. Assim, o agente oxidante está sempre reduzido em uma reação e o agente redutor está sempre oxidado. O agente é o que provoca no outro. Então, o agente oxidante provoca a oxidação do outro e o agente redutor provoca a redução do outro, só que ele se oxida. Então, o oxigênio, por exemplo, é um agente oxidante comum, mas não um único. Só voltando ao nome lá, a gente acha que a oxidação é porque reage com o oxigênio, mas não. Então, apesar do nome, uma reação de oxidação não precisa necessariamente envolver oxigênio. Na verdade, um incêndio, a gente tem até a questão do termo de fogo, o incêndio pode ser alimentado por oxidante diferente do oxigênio. Eu tenho aqui os fogos de flúor costumam ser inextinguíveis. Por quê? Porque o flúor é um oxidante ainda mais forte, ou seja, ele tem, é o elemento mais eletronegativo que existe, e aí, portanto, ele aceita elétrons ainda melhor que oxigênio. E aí, para reações envolvendo oxigênio, o ganho de oxigênio implica na oxidação do átomo ou molécula no qual oxigênio é adicionado. E, no caso, o oxigênio é reduzido. Ok? Então, isso é mais ou menos o que seria uma reação redoxa. Eu tenho perda do índio elétrico, agente redutor, o agente redutante, um redutor, um agente oxidante, um elemento oxidado e o outro vai ver reduzido. E essas reações, gente, geralmente, elas acontecem nas células eletrolíticas, ou nas células eletroquímicas, vamos dizer assim. E aí, uma célula eletroquímica é um dispositivo que produz uma corrente elétrica a partir da energia liberada por uma reação redoxa espontânea. Então, uma célula eletroquímica é onde ocorre a transformação da energia química em elétrica através de uma reação espontânea. que pode ser causada pela eletricidade. E aí, esse tipo de célula inclui a célula galvânica, os nomes do cientista, ou célula voltaica, que lembrando, Luiz Galvânia e Alessandro Volta. E aí, essa eletroquímica, gente, ela tem dois eletrodos, que são os condutores. Eu tenho o ânodo e o cátodo. É só lembrar de ânodo e cátodo. O ânodo é definido como um eletrodo onde ocorre a oxidação e o cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução. Para você não esquecer, lembre, vogal com vogal, consoante com consoante. Ânodo, vogal A, sofre oxidação, vogal O. O cátodo, consoante C, sofre redução, redução, consoante R. Então, isso aí você não esquece mais, viu, gente? Ânodo, oxidação e cátodo, redução. Então, os eletrodos, eles podem ser feitos de qualquer material suficiente condutor, com metais semicondutores, grafites e até mesmo polímeros condutores. Só que eles têm que ser inérgios, não podem reagir com a sua pilha, vamos dizer assim, né? Entre esses eletrodos, está o eletrólito, né? Que contém íons que podem se mover livremente, a gente tem. A pilha, ela tem que estar dentro de uma solução. E aí eu tenho os eletrólitos que vão se mover livremente. E aí a célula galvânica, né? Ela usa dois eletrodos de metal diferente. Cada um é um eletrólito onde os íons carregados positivamente são a forma oxidada do metal do eletrodo. E aí um eletrodo sofrerá oxidação, que é no ânodo, e o outro sofrerá redução. E aí o metal, gente, preste atenção, o metal no ânodo, onde ocorre a oxidação, né? se oxidará passando do estado de oxidação zero e ele vai estar na forma sólida para o estado de oxidação positivo e ele vai se tornar um íon. Quando ele se torna um íon, ele flui para a solução. Preste atenção que quando a gente vê no laboratório, que é uma prática, vocês vão compreender muito mais isso daí. Já no cátodo, o que acontece? No cátodo, o íon metálico em solução, agora ele é um íon metálico, ele tem carga, ele vai aceitar um ou mais elétrons que vieram da onde? Que vieram lá do ânodo, onde o sulfio-oxidação que vai liberar o elétron. E aí o estado de oxidação do íon agora é reduzido para zero e aí ele se torna sólido. Isso por uma pilha, isso forma um metal sólido que a gente chama elétrica de deposita no cátodo. Em volta do cátodo vai aumentando a massa, é por isso que no cátodo aumenta a massa e no ânodo diminui a massa, porque você está corroindo, vamos dizer assim. Os dois eletrodos, eles devem ser conectados eletricamente um ao outro, porque eu preciso do fluxo de elétron, do contrário, eu não vou ter corrente elétrica, eu não vou ter pilha, eu não vou ter o sistema. que deixa o metal do ânodo, então os elétrons saem do ânodo para o cátodo. Então esse fluxo elétrico, ele é uma corrente elétrica que pode ser usada para realizar trabalhos como girar um motor ou acender uma luz e aí nós temos a eletricidade sendo útil, vamos dizer assim. E uma célula galvânica bastante conhecida, que talvez aqui mais vocês conheçam, é a famosa célula de Daniel, né? Célula de Daniel, filha cujos eletrodos são zinco e cobre e aí eles submetem, submetem o sulfato de zinco e o sulfato de cobre. Então percebe que eu tenho os eletrodos zinco e cobre e eles estão nas suas soluções, né? O sulfato de zinco, o sulfato de cobre. Nessa pilha, o ânodo é o metal de zinco que é oxidado, ou seja, o zinco ele perde elétron para formar íons zinco em solução, ou seja, vai para a solução do sulfato de zinco e os íons cobre que aceitam os elétrons do eletrodo de metal, né? Que cobre, né? Que está lá o eletrodo, ele se deposita agora no cátodo com eletrodepósito, né? E aí essa célula forma uma uma bateria simples e aí, pois, aí vai gerar espontaneamento em relação aos os elétrons. Então essa reação ela pode ser conduzida ao contrário, viu, gente? E é isso aqui para que ela aconteça o contrário, eu tenho que aplicar uma voltagem, mas nós vamos ver o que é isso, O que é essa aplicação ao contrário. E aí para fornecer um circuito elétrico completo, gente, isso aqui é importante, não deve haver um caminho de condução iônica entre a... também assim, né? Para que tenha, né? Para que essa célula funcione, eu preciso ter um caminho de condução iônica. Lembra que a gente utilizou as soluções iônica, do zinco e do copo? Então eu preciso de um caminho para que ela seja neutra, vamos dizer assim, né? Cargas neutras, né? Além desse, além do caminho do elétron, né? Então o caminho de condução iônica mais simples é eu ter uma junção entre essas duas cubas, vamos dizer assim, para evitar a mistura entre dois e dois eletróides. Então, o que eu utilizo para que se evite isso, né? Eu tenho o que nós chamamos de tampão poroso, que é a ponte salina. Então, para minimizar essa mistura dos eletróides, eu utilizo uma ponte salina, né? Que consiste em um gel saturado de eletróde em um tubo, e aí geralmente é um tubo invertido. E aí, como os elétrons carregados negativamente fluem em uma direção ao redor desse circuito, os íons metálicos, agora os íons metálicos, nós estamos falando agora de elétrons, não. Os íons metálicos carregados positivamente fluem na direção oposta do eletróde, né? Então, e aí se eu não tiver, gente, a ponte salina, essa minha pilha, praticamente, ela não vai funcionar, vamos dizer assim, porque eu preciso ter essas cargas neutras, vamos dizer assim. E toda a pilha, gente, ela tem, ela me dá um potencial, né? Ela me dá uma quantidade de energia, vamos dizer assim, que está sendo liberado ali. E o que se utiliza para medir é um voltímetro, né? Que ele mede essa mudança do potencial elétrico, essa diferença que a gente chama de força eletromotriz ou FEM. Alguns chamam de EDP, né? Que é a diferença de potencial entre um eletrodo e um outro. Então, esse potencial padrão do eletrodo, ele permite, ele vai me dizer qual é o potencial da célula, né? E aí, para isso, eu utilizo, né? Para permitir essa previsão do potencial, nós temos o já tabulado, que é o potencial padrão do eletrodo. Né? Nós temos a tabela de potencial de todos os, de todos, praticamente todos os elementos, né? Que vão sofrer oxirredução, né? Vão sofrer redução ou oxidação. Quem já está tabelado, não tem muito problema. Então, essa tabulação, elas são referenciadas a um eletrodo padrão, né? Que é o eletrodo de hidrogênio. Esse eletrodo de hidrogênio, ele se colocou, né? Como a força eletromotriz dele, zero, né? E aí, a partir dele, nós estamos se conectando todos os outros eletrodos. E aí, a diferença que daria cada um deles seria o DDP daquele eletrodo. Por exemplo, eu tenho uma pilha aqui entre o hidrogênio, o eletrodo de hidrogênio e o cobre, né? E o cobre. E aí, deu 32 volts. Então, esse é o DDP do cobre, né? 32 volts é o DDP do cobre, que eu estou falando aqui, né? Não é esse valor exato. E aí, por quê? Porque o hidrogênio, se, por definição, é zero. E aí, lembrando, vai depender, mas, professor, aí eu vou ser positivo ou negativo? E aí, vai depender se, quem é que está sofrendo a corrosão, a oxidação, se é o hidrogênio ou o outro metal. Então, a partir daí, você vai fazendo a tabulação, né? Por exemplo, se o eletrodo tem um potencial positivo em relação ao hidrogênio, isso significa que é um eletrodo fortemente redutor, que força o eletrodo padrão a ser o ânodo, né? E, do contrário, ele vai ser, vai forçar que, no caso agora, o eletrodo de urgência seja o cápulo, né? Vamos dizer assim. E esses potenciais de eletrodo padrão, eles são geralmente tabulados, como eu já falei, como potenciais de redução, né? Eles são tabulados como potenciais de redução. Isso não quer dizer que aquele, todos eles vão, obrigatoriamente, sofrer redução. Não, vai depender com o que ele está ligado. Ora, se eu tenho um eletrodo X que tem maior tendência a reduzir, eu tenho um eletrodo Y que tem maior tendência a oxidar, óbvio que esse aqui vai oxidar, esse aqui vai reduzir, esse aqui não vai ser o inverso, ele não vai oxidar, porque eu vou der, ele é mais favorável para reduzir. Tudo isso tem que ficar, tem que lembrar, né? E aí vale lembrar, gente, que o potencial de redução, a gente diz que é uma propriedade intensiva, ou seja, ele não altera o coeficiente de tecomete, ele não altera, o seu valor não altera com a alteração do coeficiente de tecomete. Por exemplo, se eu tenho um mol de cobre, um mol de, uma reação, uma meia reação, se eu tenho um mol de cobre e me dão, sei lá, 10 volts, se eu tenho 15 mol de cobre, vai também me dar 10 volts, ou seja, uma propriedade intensiva, ela não depende da massa. Bom, e aí a gente entra na eletrólise, gente, o que é essa eletrólise? Então, nós já vimos que eu tenho as reações espontâneas, que as reações redoxas são espontâneas, que elas vão produzir eletricidade por meio de diferentes potenciais químicos, aí no cátodo, só que, no entanto, eu tenho uma reação que é o inverso, que no caso é a eletrólise, que seja, a eletrólise, ela requer uma fonte externa de energia elétrica para forçar a reação química. E esse processo ocorre agora em um compartilhamento denominado célula eletrolítica. Lembra que nós temos agora, nós temos na célula eletroquímica, agora nós temos a célula eletrolítica ou cuba eletrolítica. E aí existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ignia, que é, acontece com uma substância fundida, ou seja, é um metal no estado do líquido, né, sem a presença de água. Primeiro porque o ponto de fusão dos materiais derretidos é bem elevado, né, geralmente é grande, então não vou ter água, porque a posição da água é sem. E aí, por exemplo, do cloreto de sódio, é 800, né, vamos dizer assim. E aí isso é uma eletroze ignia, né, quando eu tenho simplesmente a a minha substância ali. E além disso, eu tenho eletroze em meio acuoso, e aí neste caso, o eletrólise é uma solução acuosa com os íons dissolvidos. Então, da eletroze, por exemplo, eu tenho a eletroze ignia do do cloreto de sódio, ali eu só tenho o cloreto de sódio. Já eu posso ter uma eletroze em meio acuoso de cloreto de sódio. Agora eu tenho as soluções, eu tenho a solução de cloreto de sódio ali, né, com a água. E aí, na eletroze em meio acuoso, existe, além dos íons da substância dissolvida, gente, os íons da água, que é o íon H+, e o íon H-, menos. Então, assim, por que isso é interessante? Porque é preciso consultar a lixa de facilidade de descarga. Porque na eletroze guinha, eu já sei quem vai reduzir e quem vai oxidar. Eu já sei. Porque ou é o sódio ou é o cloro. Já na eletroze em meio acuoso, não. Porque eu não tenho só duas substâncias, eu tenho quatro agora, porque eu tenho o íon cloro, o íon sódio, o íon H+, e o H-, eu tenho esses quatro para concorrer para ver quem vai oxidar e quem vai reduzir. Então, eu preciso consultar que a lixa de facilidade, que no material também tem essa lixa de deposição, né? Quem tem mais facilidade? Os metais alcalinsterrosos, né? Dispulta com o íon H+. Então, isso tudo vocês têm que verificar no material, ficarem atentos em relação a isso aí. E o que a eletroze trouxe, gente? A eletroze trouxe a questão dos, as questões quantitativas, e aí entra as leis de Faraday, né? E aí os aspectos quantitativos da eletroze, eles foram originalmente desenvolvidos por Michel Faraday, Talvez vocês conheçam. E lá em 1834, o que que, e aí Faraday também acreditava por ter, né? Outra observação, ele cunhou os termos, né? Ele citou os nervos, eletroze, eletroze, entre muitos outros, né? Enquanto estudava a questão das, estudos das reações eletroze. E Faraday teve, desenvolveu duas leis, né? A primeira lei, Faraday concluiu, né? E após vários experimentos com correntes elétricas, em processo não espontâneo, que no caso é a, eletroze, que a massa dos produtos produzida nos eletrodos era proporcional ao valor da corrente conhecida à célula. Ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior a quantidade de massa eu vou produzir. Lembra que tem uma produção de massa, você vai produzindo a massa no eletrodo? Então, ele falou, isso aqui é proporcionalmente, é diretamente proporcional à corrente que utiliza, né? A segunda lei, é Faraday, né? Ele inventou, né? Vamos dizer assim, as leis da elétrica deposição química de metais a partir das soluções. E aí, ele formulou, né? Essa segunda lei, o que ele afirma, né? Que as quantidades de corpos que são equivalentes entre si, em sua ação química normal, tem quantidade igual de eletricidade naturalmente associada a eles. Em outras palavras, o que ele diz? As quantidades, as quantidades dos diferentes elementos depositados por uma dada quantidade de eletricidade estão na proporção de seus pesos equivalentes. E aí, um aspecto importante, gente, da segunda lei da eletroze é a galvanoplastia, né? Que justamente, com a primeira lei da eletroze, tem um número significativo de aplicações na indústria, quando usada para proteger metais para evitar corrosão, né? Então, ou seja, essas leis não foram atuas, foram bastante, bastante úteis, né? Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Uma conversa, uma abordagem mais ampla da questão da eletroquímica, da eletroze, e aí agora vocês precisam dar continuidade de estudo através dos materiais que foram disponibilizados, busquem artigos científicos, né? Nas próprias, nos próprios sites, né? Que eu disponibilizei, você vai aprender um pouco mais. Ok? Não se esqueçam de fazer as atividades, qualquer coisa me procurem, né? E nós estamos aí para auxiliar vocês, ok? Então, até a próxima aula, né? Que vai falar sobre a unidade 2 e a questão das corrosões. Tchau!